Ok gente, hoje eu gostaria aqui de fazer o meu review da série live action do Avatar que eu finalmente assisti inteira, levei acho que um mês pra ver a série inteira e assim, acho que começando já dando a nota 2 de 3 pra série eu acho que em questão de roteiro, eu acho que eles adaptaram da melhor forma que poderia ser adaptado ou até melhor, assim, acho que eles não fizeram um trabalho só ok eu acho que com o roteiro, com a reestruturação ali dos eventos, comparando com o desenho o desenho eu só vi o começo, eu não vi nem a primeira temporada inteira mas eu lembro de algumas coisas que eu vi no desenho, que eu vi ali que claramente eles mudaram mostrou coisa antes, deixou coisa pra mostrar depois eu achei que ficou muito legal, eu achei que foi a coisa mais interessante de tudo ali né a segunda coisa bem interessante que eu achei são os atores eu acho que os atores, o elenco é bem bom, que eles conseguiram achar o menino que faz o Aang, perfeito eu acho que, eu não consegui imaginar uma atuação melhor do Aang do que esse menino consegue trazer e por quê? porque ele não fica tentando imitar o Aang, e isso é muito importante ele não fica tentando imitar o Aang, ele se coloca naquela situação do Aang e isso deixa a atuação dele mais viva, fica mais de verdade, a gente consegue acreditar que aquilo lá realmente é o Aang, é uma pessoa ali na nossa frente vários atores do Lost, da série Lost na série, na série do Avatar o ator que faz o Dean Lost, faz ali o chefe dos do fogo eu falar as palavras é uma beleza, chefe dos do fogo, da tribo do fogo muito bom, eu adoro aquele ator, eu acho ele excelente o ator que faz o tio, que faz o irmão do chefe do fogo, o tio do Zuko muito bom também o próprio Zuko, o menino que faz o Zuko também é muito bom de resto, a maioria é ok, assim acho que se destaca são esses que eu citei a atriz da Katara é ok, a atriz do Soka é ok também um outro ator bom que também é o que fez Lost é o Zan, escreve Zan, né, que eles falam mas eu acho que eles falam tipo Jean, alguma coisa assim que é tipo o vilãozinho mesmo da temporada eu acho ele muito bom também, ele fez o Miles em Lost mas, apesar de eu achar que a maioria do elenco foi bem escolhida tem um em específico ali que eu, assim, eu não consegui encontrar de jeito nenhum que cai justamente no contrário do que o personagem, do que o ator do Aang fez que eu falei que o ator do Aang não ficou tentando imitar o desenho cara, aquele, o rei, o imperador, sei lá o que o chefe lá do, de Omacho, aquela cidade da terra acho que ele é rei, né cara, me dava desespero assistir aquele ator atuar porque ele tava claramente tentando imitar alguma coisa ali e o mais interessante, na verdade, pra uma análise é que como a maioria das cenas dele, ele tava com o Aang contrastava muito enquanto o ator do Aang tava ali claramente vivenciando, realmente sendo ele ali se colocando na situação do personagem pra usar os termos de atuação, né ele tava ali vivenciando o ator que tava fazendo esse rei de Omacho que eu esqueci o nome dele do personagem ele tava claramente representando porque existe essa diferença, né, de vivência e representação ele tava claramente representando ou seja, ele tava claramente fingindo tudo que ele tava fazendo mas de uma forma que não tava boa também porque existe representação boa e ruim, né não tava boa, tava caricato a ponto de ficar de pelo menos me dar meio vergonha alheia não sei o que vocês sentiram reassistam as cenas que tem entre os dois pra vocês verem e tentem reparar nessas diferenças de atuação que eu falo, pra mim é muito gritante muito gritante mas do elenco inteiro o único que me deu essa coisa meio esquisita foi realmente desse ator que fez o o rei de Omacho mas eu não sei se foi não sei se partiu dele isso não sei se foi a direção né agora então já falando da direção de uma vez eu acho que a direção da série foi acho que a mais genérica possível assim não tinha como ser mais genérica mas o genérica que fez um trabalho ok sabe, não um genérico ruim porque o genérico ruim é meio que o do Percy Jackson né, a direção da série do Percy Jackson pra mim foi um genérico beirando ruim do Avatar não foi um genérico ok sabe, não teve nada demais nada que nossa, que a gente pudesse olhar e falar meu Deus, que incrível o que eu estou vendo aqui não não fez, parece que um, sei lá uma inteligência artificial dirigiu a série fotografia bem bonita fotografia bem bonita assim, as cores da série é muito legal os efeitos visuais lindos claramente a gente entende o dinheiro que a Netflix investiu ali a série está linda visualmente no sentido dos efeitos visuais mesmo achei que ficou incrível figurinos pareciam fantasias é outra coisa que eu não gostei da série estava muito fantasia demais e quando eu digo fantasia eu quero dizer que eles estavam muito limpinhos parecia os figurinos parece que toda cena a cena podia ser calma a cena podia ser de guerra parece que os atores os personagens tinham acabado de lavar os figurinos sabe, as roupas elas eram muito limpinhas demais isso incluía maquiagem penteado também era tudo muito limpinho demais dando a impressão meio que de cosplay assim, sabe o filme de 2010 muita gente detesta ele eu não revi ele desde que eu assisti ele lá em 2010 então eu não sei mas revendo os vídeos umas cenas no YouTube cara, uma coisa que foi bem feita lá foi o figurino se a gente compara o figurino do filme com o figurino da série o figurino do filme ele não é limpinho desse jeito que eu estou falando ele não parece fantasia ele parece realmente uma roupa que aquelas pessoas estariam usando naqueles momentos então acho que podia podia ter tido essa combinação aí enfim, colocado ali essa estética de figurino de caracterização colocado isso na série que eu acho que ia ficar melhor até porque Avatar apesar de ser uma série infantil não é uma série bobinha e do jeito que eles fizeram a caracterização ficou meio bobo não dava pra comprar o que eu estava assistindo ali me tirava sabe, a cena super dramática não sei o que me tirava porque parecia que os personagens estavam tudo fantasiados sabe e juntando com uma direção meio genérica eu não consegui me importar com nenhum personagem pra ser sincero assim eu vou ver as outras temporadas claro mas eu vou ver mais pela história do que necessariamente pra... porque eu gostaria de me deslumbrar assistindo não, eu vou ver mais pela história mesmo gente, é isso como eu falei dois de três a minha nota aí pra live action do Avatar é uma série que eu acho que vale a pena ver ela é gostosinha de ver sabe, ela é enfim, pra passar o tempo assim não é nada não tem nada de extraordinário lá nada talvez umas atuações ou outras lá mas só isso também e o roteiro também eu falei que eu achei que foi bem feito, né mas é isso gente espero que vocês tenham gostado aí do review do live action do Avatar na descrição do vídeo link pras minhas redes sociais link pra quem quiser se tornar membro do canal e é isso gente espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo aqui no meu canal curtam, comentem, compartilhem se inscrevam se vocês quiserem é isso tchau, tchau